O que posso ver se não vale de ossos cegos? E o que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte alegria, venha espírito, haja palavra. Abraão, ressuscita, ó terra que estava morta. Ó vale de ossos cegos, volte a respirar. Ó sombrio, o som do avivamento. O avivamento, a morte torna o virá. Isso é sobre a tua vida que o Senhor possa, nesse dia tão especial, ressuscitar todos os teus sonhos. Em nome de Jesus, Deus abençoe.